Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre a dancinha da deputada Iracema Portela Claro que eu vim por gosto, meu coração ama carnaval e eu sempre quis usar uma fantasia assim Sabe por quê? Porque depois de ver aquela dancinha da deputada no curso de Teresina no sábado, recente Como se diz no jargão formal, no sábado próximo passado, eu finalmente pude entender o significado daquela expressão Casa de mãe Joana Porque antigamente a gente dizia, olha, é uma casa bagunçada, onde as pessoas deixam tudo desarrumado Joga o colchão pra cá, o lençol pra lá, a rede fica num lugar, a televisão tá de cabeça pra baixo Mas eu percebo que não, porque Iracema Portela é uma mulher muito elegante É deputada federal pelo terceiro mandato, pertence a uma família política O pai foi governador, senador da república, o tio foi governador também, duas vezes senador Presidente da Arena, que era o partido da ditadura militar Foi presidente da missão Portela, que propiciou a redemocratização do país e consequentemente Elevou a condição de potencial candidato a presidente da república, ainda na época da ditadura Mas que seria uma eleição garantida, porque ele fora ministro da justiça e infelizmente faleceu no exercício desse cargo Mas se não fosse esse falecimento, tranquilamente Petrônio seria eleito presidente da república Enfim, então não tem nada a ver com bagunça o caso aí a que nos referimos Mas antes da gente entrar mesmo em detalhes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei no vídeo Se inscrevesse no canal e lógico, ativasse as notificações para receber informações sobre futuras publicações aqui conosco, tá bom? Bom, Iracema Portela é a dancinha do curso Ela não poderia ter sido mais irônica, a deputada Iracema Simplesmente fantasiada de assaltante de banco Ou melhor dizendo, de assaltante da Casa da Moeda da Espanha Claro que eu vim com gosto, meu coração ama carnaval E eu sempre quis usar uma fantasia assim Parabéns, Serezinha, por essa festa linda Porque a fantasia utilizada por Don Iracema Portela, deputada federal Foi exatamente essa Dos artistas daquela série La Casa de Papel Da Netflix La Casa del Papel Ou De Papel A Casa de Papel Bom, essa série Ela reúne um grupo de elementos Homens, mulheres Que fazem um planejamento de inteligência Evidentemente que são marginais São pessoas do mundo do crime Que fazem um planejamento de inteligência Para roubar o maquinário da Casa da Moeda Eles não querem roubar um banco Eles não querem ser assaltantes de bancos Ou continuar sendo ladrões de bancos Eles querem roubar a Casa da Moeda A tecnologia da Casa da Moeda E com isso Imprimir Ad eterno As cédulas Da Moeda espanhola Querem se eternizar E entrar para a história Como os assaltantes de todos os tempos Então a Casa da Moeda Fala sobre isso aí E a referência feita pela deputada Foi extremamente irônica E logicamente extremamente infeliz Demonstra a sua Ideia de que impera no Brasil A impunidade Sobre a maneira em relação aos políticos Aqueles ocupantes De endereços nobres de Brasília E do estado do Piauí Do Nordeste então Bom A deputada se fantasiou Foi para o meio do curso Disse Olha eu sempre quis ficar Vestida com a fantasia Sim E aí foi lá naquela dancinha Aí botou a máscara Foi de novo para o meio do pessoal Então ficou assim Achando meio esquisito Só me lembrei também De um outro dançador De um outro dançador Extremamente engraçado Que foi O Jacques Wagner Ele fez a mesma coisa Mas aí no fim das contas Ele terminou se elegendo senador O pessoal gosta Não é Desse tipo de coisa Ele Ele se elegeu senador Pelo estado da Bahia Embora investigado Embora Haja toda uma investigação Da Polícia Federal A partir da Procuradoria Geral Da República De denúncia Não é Na Operação Lava Jato Contra ele E outros elementos Do PT Que é o seu partido O Partido dos Trabalhadores Mas aí Há também Uma outra dancinha Extremamente Interessante Que é a do ex-ministro Zé Dirceu Condenado a 31 anos De cadeia Ele agora está Cumprindo aí Um semiaberto Atribuído pelo seu ex-empregado Dias Toffoli Que hoje é presidente Do Supremo Tribunal Federal Ele também tem uma dancinha Muito interessante O pessoal gosta de dançar O pessoal gosta de dançar O ex-ministro Zé Dirceu E sua dancinha engraçada Você que não cansa o povo Se liga com quem se faz Você não perde a lei Deus não vai me amar Não vai me amar Mas a deputada Iracema Exatamente no dia anterior Sua residência Fora alvo de uma Quinta operação Da Polícia Federal Determinada Pela Procuradoria General Da República E que não tem nada a ver Com o que foi dito Pelo deputado Júlio Arco Verde De pirotecnia Da Polícia Federal Ou então Por colunistas Da nossa Verde Cap Como diria a jornalista Elvira Raulino Verde Cap Da nossa Teresina De que é a mesma operação Não, não tem nada Da mesma operação Essa operação Buscou documentos Em empresas diferentes Do senador Ciro Nogueira Porque o senador Ciro Nogueira Não obstante o fato De não parecer É um grande empresário Ele tem muitas empresas Empresas do setor agropecuário Empresas do setor de venda De motos E acessórios para motos Empresas De postos Postos de combustíveis Ele é um grande empresário Isso aí não se pode negar E dessa vez Não foi a mesma operação Se antes Nas operações anteriores Os alvos foram Escritórios Do senador Em Brasília E São Paulo E São Paulo Por parte da Polícia Federal De modo que A dancinha da deputada Se torna ainda Muito interessante Porque nesse conflito eterno Entre Brasília Versus Polícia Federal A casa de Mãe Joana Pode não se transformar Como pretende A própria Na casa De Mãe Iraceba Do PP Se você gostou Deixe o seu Gostei Se inscreva no canal E ative as notificações Nos acompanhe Nas demais redes sociais Tony Rodrigues 43 No Facebook No Instagram Tony Rodrigues A Linda Notícia E lá no Twitter É o Tony Rodrigues 39 Grande abraço Muito obrigado Valeu Obrigado